Estou estressadíssimo, olha como estou suado nesse caramba, viu? A desgraça, vou te falar logo, logo é assim, que baiano é retado É, emprestei a moto com bofe, sumiu ontem com bofe Quando chega hoje o descarado na minha casa, chante, estou na ressaca Falei, problema seu Aí diz, acho que foi comer uma buçada, ai gente, não posso nem falar essas coisas Foi comer uma rapariga, aí veio com a cara de pau Querendo vir almoçar comigo, falei, vai comendo lá dos seus infernos Porque aqui em casa você não come mesmo Vim aqui no meu colega aqui, o Matheus, que é meu brother, meu pastor Ele é o cara massa, quando você vir xixi, furar o pneu, a moto Vem falar com o Matheus, aqui na avenida JJCA Matheus, bofe, vem mostrar para o povo aqui Ah, ele não quer sair, gente, ele é gente boa, entendeu? Eu agora tento estar consertando aqui, peguei uma bendita de um pito aqui Que eu vou lá na casa do bofe, que hoje eu não estou podendo Eu estou perigosa, eu estou bandida e o bicho vai pegar quando chegar na casa dele Um beijo no espinhaço da água Tchau